A força de sapucaia conhece a raça que sempre vence Crianças, homens e mulheres, nossa família sapucaense Sou torcedor até morrer, é rodo negra esta paixão Tremula a minha bandeira, no mundo afora em qualquer nação Se um dia eu te deixar, levo comigo a devoção De longe quero gritar, sapucaense é campeão Meu coração sapucaense, me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil Meu coração sapucaense, me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil A força de sapucaia conhece a raça que sempre vence Crianças, homens e mulheres, nossa família sapucaense Sou torcedor até morrer, é rodo negra esta paixão Tremula a minha bandeira, no mundo afora em qualquer nação Se um dia eu te deixar, levo comigo a devoção De longe quero gritar, sapucaense é campeão Meu coração sapucaense, me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil Meu coração sapucaense, me enche de amor febril Tu és meu campeão Pelo Rio Grande, pelo Brasil Pelo Rio Grande, pelo Brasil Obrigado.